Olá, meus amigos de Jaru, eu sou o deputado federal Lúcio Moschini e eu quero te mostrar um resultado. Nós vamos somar ainda há pouco a quantidade de recursos que eu já destinei para Jaru. Passaram de 80 milhões. Entre todas as obras, tem uma obra muito especial, que é a duplicação da ponte sobre o Rio Jaru e a construção das marginais da BR no setor 8. É uma obra que está acontecendo, ela é de verdade, ela está lá, passa lá e olha. Aquilo é recurso que eu, esse deputado federal, destinou para o DENIT, para que o DENIT pudesse construir aqui em Jaru a duplicação da ponte e as construções das marginais da BR-364. Eu mereço a sua confiança, eu mereço o seu voto. Por isso que eu estou aqui, para dizer para você que eu quero continuar ajudando o Jaru. Mas eu, sem o seu voto, não posso continuar. Me ajude. Lúcio Moschini, número 1555, o verdadeiro deputado federal de Jaru.